Produtores rurais do Acre receberam os títulos de propriedade das terras que ocupam há décadas. As escrituras foram emitidas pelo INCRA e entregues pelo presidente Jair Bolsonaro. Denis e a Selma cultivam essa terra há 15 anos. Plantam banana, mandioca e frutas para consumo próprio. Mesmo depois de tanto tempo aqui, ainda não conseguem produzir o suficiente para vender na cidade. Atualmente a gente está trabalhando com recursos próprios, com pouco recurso. Então a gente está mexendo basicamente só com o que é mais viável para nós, que é mandioca, banana e fruteiras também. Limão tai chi, essas coisas assim. A gente está fazendo o que a gente vem podendo com pouco recurso. Mas essa realidade vai mudar. É que o casal finalmente conseguiu o título de propriedade. O documento foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro em uma cerimônia realizada em Rio Branco, no Acre. Ao todo, 500 famílias acreanas receberam o título definitivo. Nos últimos dois anos, 5.700 famílias receberam títulos provisórios e definitivos aqui no Acre. Reforma agrária, pela lei da reforma agrária, é muito mais do que amontoar pessoas, sair amontoando pessoas Brasil afora. A reforma agrária passa, passa por comprar a terra, por selecionar famílias que tenham vocação para trabalhar a terra, por assentar essas famílias e dar a elas condições de viver bem no campo. Para conseguir dinheiro no banco e investir nos cultivos, o agricultor precisa de um documento que prove que ele é dono da terra. Esse documento é o título de propriedade e faz toda a diferença para tornar a terra produtiva e gerar renda. Mais que um pedaço de papel, a garantia é que esse pedaço de terra é de vocês. O que vocês fizerem nele ficará para seus filhos e seus netos.